Nesta plataforma da Bioanalítica, nós pretendemos utilizar os sensores que temos disponíveis no nosso laboratório. Esse multilayer, essa camada de sensores, é usada para fazer o perfil metabólico de uma matriz complexa. A matriz pode ser alimentar ou pode ser um fluido humano, pode ser sangue. O que nós queremos é ser capazes de fazer o perfil molecular dos compostos que estão presentes nessas duas matrizes. Isso é importante porque hoje é consensual que a qualidade de um alimento não está só dependente de um composto, mas de um conjunto de compostos. Há moléculas que dão impressões, têm um impacto bastante subtil, mas essa subtilidade faz todo o valor do produto final na indústria. O mesmo acontece no lado da saúde. O bem-estar de uma pessoa depende de uma medicina molecular, que agora começa a ser mais normal falarmos. E essa medicina molecular, esses compostos, nós pretendemos conseguir perceber um perfil do que aqui é um cidadão que está de boa saúde e o que é que o diferencia de alguém que não está, infelizmente, com tão boa saúde. E, portanto, se nós conseguirmos materializar essa nossa visão, obviamente que o impacto tanto na indústria como no bem-estar da nossa população é tremendo. A dificuldade é conseguir ajustar ao nível de detecção, porque nós, na maior parte das vezes, não sabemos o que vamos à procura. Conseguir ajustar ao nível do detector, portanto, o nível de intensidade que temos que usar para capturar a informação que pretendemos. E depois, numa segunda fase, sermos capazes de colar essa informação e ter um vetor, um perfil que faça, de facto, sentido. É um bocadinho como tentar, portanto, sabendo que alguns compostos estão presentes em grandes concentrações e são importantes, a grandes concentrações e outros, a baixas concentrações, é um bocadinho como colar, usar um microscópio e um telescópio, uma coisa para ver ao longe com um instrumento para ver o mais pequeno, colar ambos os componentes de informação e, com isso, termos uma informação total do sistema e, com isso, contribuir para materializar a visão que nós temos. Obrigado.